Nessa época tinha alguma paixão adolescente? Você falou que a Débora tinha adolescente, sabia da sua. Eu sei. Tinha sim, uma paixão avassala toda. É mesmo? O quê? Qual era a sua paixão adolescente nessa época? Olha só, eu vou contar as suas coisas também. Tablado, Puck e Maria sempre atrás, sempre chorando. Desde os seis anos, desde os seis anos que eu me apaixono assim, perdidamente. Eu quero morrer. Você? Eu choro, assim, não existe, assim. Pra eu sair de casa, eu tenho que, entendeu? Hoje, por exemplo, eu acordei a fim de você. Ah, que bom. É verdade. Ah, então você veio. Que bom que você veio. Senão eu não acordo, senão eu não tenho estímulo pra acordar às sete da manhã pra vir aqui, entendeu? Entendi, que bom. Então eu era apaixonada, eu acho. Acho que eu era apaixonada pelo meu namorado. Olha que loucura. Que bom, né? Uma coisa estranha, mas eu era. O Rafael Salgado. Vocês são quase da mesma idade. Você tinha uma paixão adolescente nessa idade? Tinha, tinha. Era, inclusive, amiga dela. Minha comadre, Marcela. Comadre, Marcela. Perderam a virgindade juntos na Disney. Fofo, gente. Olha que fofo. Marcela da Cinderela, não? Essas pessoas, viu? A Marcela. Desceu, tipo, de sininho. Não, foi no sofá da casa dela, que vocês perderam a virgindade. Vamos falar assim. Que isso, gente? Ah, tem criança, gente. Que isso? É de manhã, eu esqueço que é de manhã. É, no horário, mas tudo bem. Desculpa. Mas tinha uma gai...